. Tá pronto já. Vamos esperar. Eles salvaram a louça deles? Não, tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Queria ver se fosse eu deixando a sujeira dessa aí. Vixe Maria! Deu pra fazer o suco? Fiz. Deixa eu te falar um negócio. Depois dá um toque, pra ver se alguém lava essa louça. Que pariu, porque vai encavalar uma louça na outra. Na hora que terminaria, eu vou lavar toda essa outra louça, entendeu? Só pra não encavalar uma na outra. Fechou. O Marcelo comentou que tinha uma louça ali, e essa louça não era uma deles. Se dá pra gente lavar, porque eles iam almoçar, e na sequência eles lavaram a deles. Deixa eu te falar um negócio pra vocês rapidão. De tudo de ontem, né? No começo, eu confesso que eu fiquei bem chateada. Eu imaginei. Pra gente, às vezes, a nossa amizade estava sendo bem maior com vocês do que com a gente. Eu sempre falei pra eles, olha, em questão de vocês e de Marcelo Itachi, isso sem hesitar vai ser sempre o Marcelo Itachi primeiro lugar pra gente aqui. Eu até compreendo que eles fiquem chateados conosco. A gente tentou fazer uma estratégia pra que o Marlon e a Letícia fossem pra votação do público. E, por infelicidade, era a Thaís e Douglas que estavam nessa DR. Foi meio frustrante, assim, pra mim, assim, sabe? Falei, cara, eu acho que eu tô dando a importância a uma amizade que eu agiria essa amizade dentro do jogo e fora de jogo. E eu acho que não é a mesma sintonia, com a mesma carga, assim, sabe? E a galera aqui não tem nada com vocês. A parada é com o Anderson Comunic. Eles estão completamente contraditórios em muita coisa, dizendo assim, Ah, porque afinidade, não sei o quê. Pô, eu não entendo da seguinte forma. A pessoa fala pra mim que não tem afinidade comigo e me chama por apelido. Boca de graxa, chega aí e tal, não sei o quê. Sabe, o menininho, o cara... Pô, então assim... Não tem nada, não te dá nem bom dia. Se o cara tem essa liberdade de brincar com você, porque ele te considera. O Anderson, ele é meio fechado. Só que ele é sentimental demais, entendeu? Ele é bem sentimental. E o problema deles foi bem no início, que a Thaís acabou falando que preferia que saísse a Monique no lugar da... Do chulapa. Nunca o cara me deu um bom dia, um boa tarde, boa noite, e nunca puxou um assunto. Anderson, vai lá ver o que aconteceu. Dá um grito na porta, fala... Marcelo! Estava conversando com a Thaís e o Douglas. Ah... Aí o cara pega a carta e fala, você é uma pessoa com um casal desunido, falta união no casal, e vocês são muito diplomáticos. Isso vai atrapalhar você no jogo. Bora, macho! Aí eu perfei assim... Já foi? Comenta. Aí a Monique é onde? Só pra finalizar, né? Ah, porque a gente não tem amizade com ninguém, afinidade... Aí você fala, pô, beleza, então realmente, tipo, não fazem questão da nossa... Então assim, a gente... O que eu falei, a gente vai dar abertura pra quem dá abertura pra gente. O que tá acontecendo com a Monique é a dificuldade da aproximação. A gente entrou desde o início. E sempre teve esse, né, esse bloqueio deles. E por consequência, o Marcelo e a Tati por estarem junto, a gente começou também a se afastar um pouco. E aí... Bora logo, né, então? Ah, bora! Em questão do jogo, assim, quer dizer, do voto, eu peço desculpa se vocês ficaram chateados em nenhum momento, nem tanto que na hora do voto a gente falou, olha, a gente quer que eles voltem, entendeu? A nossa torcida era pra que vocês voltassem. A gente salvou o Tati e o Niso declarando que a nossa torcida, minha e do Marcelo, era pra que Thaís e Douglas voltassem. Pra que Marlon e Letícia saíssem e não Thaís e Douglas. Do mesmo jeito que vocês têm esse jeito que, assim, eu não vou tomar um partido, não quero ficar de um lado, eu converso com todo mundo, eu gosto de todo mundo. Pra eles não tem isso, sabe? Se acontecer alguma coisa, eles não querem ter essa amizade, né? Não conseguem se perdoar, eu acho. N vezes tentei, tipo... É, foi o que eu falei. Uma hora você fala assim, cara, minha consciência tá tranquila, sabe? Sim, sim. É, a gente foi obrigado, né? Uma coisa, chegar tudo aí, e você, tipo, tudo beleza, falou. Aí me chamaram e falaram, mano, não vou tentar, acho que o cara não quer trocar ideia comigo, mas tamo junto. É isso aqui, a gente nem vai lembrar mais o que existe. Bom, só quero que vocês saibam que vocês voltarem é de verdade mesmo, sabe? Eu gosto de vocês, tá? Super, mas super feliz de vocês terem voltado. Eu também gosto de vocês. Mas ficou boa essa farofa, acertou, viu, Tati? Ah, deixa eu falar uma coisa. O Marcelo pediu pra mim, pra ver a louça que tá lá na pia. Porque eles vão terminar de almoçar, eles já vão dar uma gira na louça deles, pra não acumular na pia, pra eles poderem ter espaço pra lavar. Tem que isso. Isso significa o quê? Que a gente tem que limpar o que tá lá? É, mais ou menos. Tipo, pra lavar, pra eles poderem ter espaço pra limpar. Quer lavar nós dois agora rapidão? Então vambora, pai. Pra não ficar pensando. Eu comentei com o Paulo. Falei, ó, foi o seguinte, vamos nós dois lá, a gente lava junto, já mata aí. E você falou, beleza. Agora o nosso é assim, ó. Lava a louça todo dia. Que alegria. Que alegria. Só que não. Deixa tudo bem limpinho. Bem limpinho. Tchau, tchau.